Uma interrupção de agosto Estrelando, Ken Howard Mastros convidados, Gary Lockwood King O'Connor James Alton E Stephanie Power Campanha Selengo, John Anderson E Ellie K. John Feras humanas Versão brasileira Herbert Richard Seu irmão em um cavalo é um espetáculo Um espetáculo Está na hora, Frank Eu vou esfregá-lo, Frank Está bem, mas não dá muita água depois da ver Se deixa ela se empanturrar, arranca sua cabecinha Não se preocupe, Frank Posso ser um chato Mas não tem que ficar esperando uma carta minha Fora, pô E aí, meu velho, sou eu Vamos, rapaz David David Oh, David Senti fome, mãe Por isso me atrasa uma boa refeição Me aceita? Nunca repelimos um estranho faminto Lisbeth James Veja quem está aqui Oh Seja bem-vindo, filho Está bem disposto Como, Michel? Que bom ver você, pai 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 Está grande demais para se atirar em cima de um homem assim Não é um homem, é meu irmão Olha alguém, tira-lhe a gente vai levar a cabra arrancando meu nariz Então, mamãe E aquela boia que falamos, hein? Vamos Usam espigas de milho para queimar? O carvão é caro O carvão é caro É mais barato usar espigas de milho Esta blusa foi a única roupa nova que um de nós teve este ano O pessoal com fome não pode vender as safras Pelo menos podemos comer É mais do que o pessoal da cidade faz Ei, mãe É muito Você perdeu um fã Um assunto a menos Fica zangado porque eu falo no lado deles? Não Zango-me porque transforma assassinos em heróis populares Vejo que entrou para o sindicato depois que se tornou cronista dos gangsters Me acusa de torcer reportagens para ganhar dinheiro? E reputação E eu pensando que só os jornalistas eram cínicos Quem leva a recompensa? Dave Barrett ganhou Pegou os revolvos do Klinger e perseguiu até a rua estourando com eles Dave Barrett Este é Jack Dunneville, da Polícia Federal Demonstrou muita coragem, Barrett É um dos poucos que desafiou essa gente e viveu Sou Ben Marks, do Portland Guardian Que foi, Barrett? Coragem? Ou prêmio de mil dólares Que isso? Você é doido? Você é doido? O nome dela é Susan Era mãe de dois filhos E está morta Este é Paul, marido dela Ainda pode morrer Este é Wilcox Barnes Teve sorte, só perdeu algum dinheiro Vem aquela gente? Quase morreram Nunca fizeram nada ao Klinger Vão ter pesadelos na vida toda com o que aconteceu aqui hoje Este é meu cão Era muito bom E agora está morto Ainda quer saber o meu motivo, homem Dave E Susan? Fica deitado, Paul Você vai ver Susan mais tarde Deixe os médicos tratarem de você primeiro Foi loucura Mas ela viu Que você é o único herói aqui Fez bonito, Paul Não teria coragem Se você não tivesse voltado Cadê Susan? Paul Fica deitado, Paul